No ar, show de basquete, na Poliesportiva. Paulo, qual é a palavra que fica depois desses dois jogos com o Paulistano? Vocês perderam no primeiro turno, perderam no segundo e venceram o playoff. Décimo segundo colocado, vencendo o quinto colocado e o atual campeão do NBB eliminando o atual campeão em casa. O que falar sobre a campanha do basquete cearense e também sobre esse playoff? Cara, a gente passou por um ano difícil, onde é só a gente sabe o que aconteceu. E essa vitória aqui mostra o quanto a gente teve unido até o final. E, mano, o que tem pra falar é ninguém parar a gente, ninguém pode determinar aonde a gente pode chegar. A gente vai até o final, batendo de frente com todo mundo e podendo ganhar de todo mundo. É isso. Agora tem o Mogi das Cruzes, que é outra equipe forte, comandada pelo Guerrinha. Vocês têm pela frente aí na próxima fase do NBB. O que esperar desse adversário? Já jogaram contra eles duas vezes nesse campeonato. O que esperar agora pra próxima etapa do novo Basquete Brasil? Cara, é trabalhar muito em cima da defesa, porque eles têm um ataque muito bom, dos melhores ataques do NBB. E é isso que a gente tem em mente, parar o poder ofensivo deles, como a gente fez com o Paulistano, e buscar essa vitória. Então, ok? Boa sorte na sequência do NBB. Obrigado. Tá aí a palavra do Paulo, camisa número 7, o alarmador de 25 anos, 1,93m de estatura, jogador do Basquete Cearense, falando a Rádio Poliesportiva. Ivan Marconato para a Rádio do Basquete, a rádio de todos os esportes. Rádio Poliesportiva. A Rádio de todos os esportes.